Você se importa com a opinião dos outros? Se você tem dois grupos para escolher, qual opinião dar importância? Um que tem um milhão de pessoas te xingando, te dizendo tudo de ruim, e um grupo de dez pessoas dizendo tudo de bom para você. Qual desses dois grupos você escolhe para dar opinião, para ouvir a opinião de? A resposta correta é nenhum dos dois grupos. A resposta correta é uma pessoa. Essa pessoa é você mesmo. Acertou? Porque se você não dá importância ao que você está pensando, ao que você realmente ama, a você mesmo, a opinião dos outros não vai lhe servir. Algumas pessoas vão se fechar falando Ah, eu não quero, eu não quero saber a opinião de ninguém, eu não quero saber o que estão falando de mim. Às vezes você vai se focar em pessoas que você não gosta da opinião, vai fazer essas pessoas crescerem. Se você tem uma opinião sobre si própria, você pode ouvir de qualquer grupo as opiniões. Há tanto aquelas daqueles que você gosta, que gostam de você, e tanto aqueles que você não gosta, que não gostam muito de você. Às vezes eles não gostam de você porque eles têm uma visão subjetiva. Por favor, deixe todo mundo falar, deixe todo mundo ter uma opinião. No momento que você entende que você dá valor à sua opinião, você sabe que a opinião do próximo só depende dele mesmo. Só pertence a ele. É subjetiva A só, é somente só a ele. Então vocês, acreditando em si, vocês podem dar valor à opinião dos outros. Vocês podem se importar com a opinião dos outros. Mas pô, essa pessoa não gosta de mim. Ah, mas por quê? Porque ela não gosta de você? Porque você é isso, aquilo e aquilo lá? Se sua opinião for, bom, eu sou isso, aquilo lá, e aquilo lá também, e mais um pouco. E aí agora? Eu ainda gosto da minha opinião. Bom, tenho a sua. Você entende que você transformou algo que poderia te machucar em algo que simplesmente você compreende como opinião de uma outra pessoa? E assim você também pode abrir seu coração para quando alguém fala, pô, peraí, tem alguém que se importa comigo mesmo? Ou você se importa com alguém mesmo? Abrindo seu coração, tá? Você não vai se prejudicar. Dando opinião a si, dando importância à sua opinião, você só vai crescer o seu amor. Você vai aumentar o número de pessoas que vão ligar para a sua opinião. Você não vai precisar copiar as outras pessoas, fazer parte de outros grupos, fazer parte de outras opiniões. Você fala, ah, eu sou do grupo X, eu sou do grupo Y, porque essas são as pessoas que concordam comigo. Não, eu concordo comigo mesmo. E se alguém concorda comigo, ótimo, legal você conhece pessoas que têm a mesma opinião que você. Isso é muito bom. Você fala, pô, realmente somos parecidos. Sinto que estamos conversando. Sei que parece bizarro, mas muitas vezes é assim quando você abre seu coração. Até para pessoas que só te ouviram, você nem conversou com elas. E quando tem pessoas que não gostam de você, você diz, tudo bem, você não gosta de mim, porque eu sou tudo isso que você fala. E agora? O que você pode fazer em relação a isso? Quando você passa a dar opinião assim, da importância, você passa a entender que as pessoas estão para te ensinar alguma coisa. Não importa se ela seja positiva ou negativa. Tudo bem. Não é saudável falar, ah, eu não me importo com nada, eu vou me fechar no universo. Não, tudo bem, suas opiniões, todo mundo tem direito a tê-las. Sabendo disso, então, vocês podem estarem firmes no que acreditam. Não, tudo bem, eu acredito nisso, eu posso conversar com qualquer pessoa, posso debater com qualquer pessoa. Não tenho medo, não tenho porquê me excluir de outras pessoas. E você vai alcançar um número de pessoas maiores, sem dúvida. Então, primeiro, ouçam a si. Qual é a minha opinião sobre isso? Eu preciso realmente fazer parte da opinião alheia? E se sim, ótimo. Se não, a pessoa vai te machucar, vai falar, não, a sua opinião... Tudo bem, eu entendo, mas é sua opinião. Não, não é minha, é essa o segredo disso. É saber que as pessoas vão ter opiniões diversas sobre tudo. Intuitivamente você pensa, não, fazemos parte de um único ser, de uma única unidade. Por que as pessoas não gostam de mim? Por que tem outras que gostam? Porque existe dualidade nessa singularidade. Vão sempre existir as pessoas que não vão gostar de você, porque subjetivamente é assim como elas veem o mundo. E outras pessoas vão gostar de você, porque é assim como elas veem o mundo, elas compartilham na mesma opinião que você. Então você acaba se importando com a opinião dos outros, mas você se importa mais com a de você. Você dá valor a si próprio, antes de dar valor a qualquer opinião ali. Se não, você não passa de uma marionete. Se você não, você não passa de uma pessoa tão ruim quanto, fechada para todo mundo. Não, não aceito críticas. Ou, ah, eu aceito todas as críticas. Não, peraí, vamos pensar, vamos dialogar. Não gostou de mim? Tudo bem. Tenha sua opinião. Por favor, que todos tenham sua opinião, certo? Obrigado a todos, compartilhem, se inscrevam. Até a próxima. Tchau, tchau.